O Rio Branco reformulou boa parte do plantel que iniciou o Campeonato Estadual. Agora, para disputar o Campeonato Brasileiro da Série C, novos valores foram contratados. O técnico Everton Goiano vem trabalhando com o esquema 3-5-2, numa formação mais defensiva, quando o time estiver sem a posse de bola. Mas vai explorar os contra-ataques, quando a equipe estiver com a bola. Essa é uma das armas do treinador, que vai explorar a velocidade dos alas Lei e Rogério, além do Meio Rossini, para que a bola possa chegar com mais qualidade nos atacantes Juliano César e Ezequiel Palermo, para que eles possam definir no gol. E para deixar os jogadores mais entrosados, o treinador trabalhou taticamente na tarde de ontem, no José de Melo. Explorando essas jogadas, o volantivo Almeida já é bastante experiente, e mesmo assim, diz que o atleta sempre fica naquela expectativa da estreia. Todo atleta sente o friozinho na barriga, acho que é normal, acho que o atleta profissional sente. Mas, como eu falei, isso é normal, é do futebol, mas acho que já dá para começar a esquecer também, né, porque a gente está calejado, já está vivido no futebol, e é sempre assim. Mas isso acontece, agora tem que focar no jogo aí para a gente conseguir os três pontos. Professor, com o esquema 3-5-2 não significa dizer que é um esquema defensivo, é um esquema que quando o time estiver sem a posse de bola, tem que fechar. Com a posse de bola, tem que ir para o ataque? Ah, isso é verdade, acho que quando a gente estiver com a posse de bola, a gente tem que jogar. Acho que não quer dizer que está jogando com três zagueiros, que é retranca. Pelo contrário, a gente vai ter três zagueiros, mas tem dois alas, acho que joga quase como um atacante. E, como tu falou, quando a gente estiver com a posse de bola, tem que jogar. Perder a bola, isso é uma coisa natural do futebol, tem que marcar todo mundo. O grupo está focado nessa partida de estreia, e todos sabem que vai ser um jogo difícil, pois estrear fora de casa sempre é mais difícil. E se tratando do Paysandu, é preciso ter mais atenção. O zagueiro Luciano, que passou pelo Clube do Pará na temporada de 2009, acredita numa boa atuação do Rio Branco, mas sabe que não vai ser jogo fácil. É uma equipe qualificada, uma equipe que vem junto com a gente brigando por uma classificação para a próxima fase, então a gente sabe que somar nesses momentos é de fundamental importância. Como eu disse, você passou por lá. Se o time do Rio Branco apertar, segurar o primeiro tempo, até 20 do segundo tempo, a torcida pode se voltar contra eles? Sem dúvida nenhuma. Eu vejo que a nossa equipe vai primeiro com uma marcação muito forte, mas assim que nós conseguirmos ter a posse de bola, nós temos que contra-atacar. Temos que atacar bastante também, até mesmo porque a gente sabe que é um campeonato curto, onde a gente tem que somar pontos de qualquer maneira. Mesmo jogando fora de casa, a gente respeita a equipe do Paysandu, mas nós vamos lá para, se Deus quiser, trazer um grande resultado. O presidente Natal Xavier diz que já recebeu muitas provocações dos dirigentes do Papão e vai pedir aos jogadores que se dediquem o máximo nessa partida. A Série C está apenas começando para o Rio Branco. E esse jogo será importante o grupo se apresentar bem, pois as provocações são de praxe dos dirigentes paraenses. Eu vou levar minha sacola, né? Eu levo minha sacola, se for para se trazer sete, eu trago. Não tem problema não, agora o jogador é que vão saber se eles querem trazer, né? Serve até de galhofa nos aeroportos. Pô, quanto é que foi o jogo? Eu acho que tem jogador que quer tirar a camisa, né? Eu disse, não, senhor, pode botar sua camisa no Rio Branco e tal. Então é com eles, é com o jogador do Rio Branco. Eles é que sabem se vão sair lá como herói do Mangueirão. Eu estou sabendo também que a imprensa lá diz, Ah, o Leia a gente já conhece, o Juliano é o mesmo, o Rocinho já passou por aqui, não joga nada, o Rafael também, não sei o quê. Então é bom que os jogadores daqui, sábado a gente vai ter uma conversa com eles, né? E vai falar para eles o seguinte, o ano passado realmente foi ridículo, né? A gente tomou de seis e o presidente disse que esse ano é sete ou mais. Eu acho que vai caber os jogadores aí se cuidar, né? E não levar de muito para a gente não passar mais uma vergonha. E não levar de muito para a gente não passar mais uma vergonha.